O que vou falar e que vos vou tentar apresentar aqui, esta plataforma de acessibilidade, é um bocadinho também aquilo que foi dito de uma forma muito interessante anteriormente por aquele senhor. Eu gostava de começar com uma pequena introdução para dar um bocadinho um contexto do que nós desta ideia do que foi construído aqui. De facto, todos reconhecemos a importância do conhecimento, a necessidade da sua partilha, do seu intercâmbio. A grande importância que é esta construção de conhecimento, onde a geração seguinte ou o coleira de lado vai aproveitando aquilo que nós desenvolvemos para construir a partir daí, permitindo assim uma evolução e conseguindo-nos cada vez chegarmos mais longe, depois darmos para o mundo as melhores aspirações do ser humano, conseguindo cada vez condições mais interessantes, humanizando o mundo à nossa volta. Esse é o fascínio de conhecimento, a importância de conhecimento e a importância da partilha e do intercâmbio, haver meios de partilha e de intercâmbio. Por outro lado, nós temos também um enorme paradoxo que é, vivemos numa sociedade de conhecimento e, no entanto, continuam a persistir barreiras, continua a ser difícil para um conjunto de pessoas e, à medida em que a nossa sociedade também vai evolucendo, vivemos muito esta questão, as barreiras são cada vez maiores. De facto, o comum no humano é sermos diferentes, todos nós somos diferentes. Temos coisas em comum, certamente, mas a particularidade mais comum é, de facto, a nossa diversidade. A forma como olhamos para as coisas, como lemos as coisas, como vemos as coisas, como vemos o mundo, como usamos as tecnologias, essa é a nossa diversidade, as diferentes formas de ver, de ler, de aceder à informação. Mais uma vez, este grande paradoxo, crescem as bases de dados, o texto, o texto de informação em livre acesso. Temos informação por todo o lado, cada vez é mais fácil aceder a redes wireless. Em qualquer momento, conseguimos aceder a um conjunto de informação e, no entanto, continuam a persistir barreiras no acesso. E eu gostava de que trabalhássemos este tema das barreiras do acesso. Pode parecer estranho a alguns esta questão das barreiras, mas há, efetivamente, formas particulares e específicas de ler e aceder, de ver a informação que não são familiares para todos nós, não são coisas com quem um pouco nós nos confrontamos todos os dias e pode nos parecer estranho. Daí que eu trouxe um bocadinho no vídeo para vocês poderem ver sobre o que é que falamos quando falamos da sociedade. Perceber a acessibilidade como a capacidade de aceder a um determinado conteúdo bem estruturado e a capacidade que tenho de aceder, tenho eu uma deficiência permanente, temporária, ou não tenho deficiência nenhuma, mas acedo, posso aceder de diferentes formas, em diferentes contextos de uso, diria que é a melhor definição da acessibilidade. Os principais problemas sentidos no dia-a-dia, os meus problemas, os problemas da maior parte das pessoas que não vê, têm a ver com a acessibilidade à informação. Quando nos deparamos com documentos PDF digitalizados em imagens e que também não estão acessíveis, porque nós não conseguimos aceder ao conteúdo de uma imagem. Quando temos documentos PowerPoint, documentos do Word, mal estruturados e que tornam difícil a sua leitura. Quando temos de consultar sites web que estão mal estruturados e onde se torna complicado aceder à informação. Uma das coisas que está muito presente quando se fala em acessibilidade, a nível de conceito, e que eu gosto de desconstruir, é precisamente a relação que há entre esse conceito de acessibilidade com a deficiência, que não me agrada nada. Isto é, a acessibilidade é muito mais do que isso e na sociedade atual é cada vez mais multimodalidade. Quando estamos a produzir alguma coisa acessível, devemos lembrar-nos de que aquilo vai beneficiar não só os destinatários dessa acessibilidade, as pessoas vão precisar dessa acessibilidade, mas muitas outras pessoas. Quando nós pensamos, isto em termos da sociedade física, em criar, em fazer uma rampa, porque há necessidade de acesso de pessoas em cadeira de rodas, esquecemos que esta rampa vai também ser utilizada, por exemplo, por pessoas que levam um carrinho de bebê, ou que levam uma malinha com rodas. Isto é um pouco como, por exemplo, a acessibilidade à web. Quando nós falamos da acessibilidade à web, estamos a falar de um site que depois vai ser, não só mais fácil de ser navegado por pessoas com limitações, mas um site acessível é geralmente um site mais leve, mais fluido, mais rápido, mais compatível com outros dispositivos. Todos nós, quase todos nós, sabemos abrir o Word e escrever para lá umas coisas. Agora a questão é de que forma é que eu consigo estruturar este documento de maneira a que ele se torne visível para todos e acedível de diferentes formas. É assim tão complicado? Não, não é. É um pouco isso que este projeto pretende, desmistificar um pouco todos estes assuntos. Bom, com este lindo vídeo, creio que ficou claro tudo o que é que falamos quando falamos da acessibilidade. Portanto, falamos de universalidade, de construir algo de raiz, pensando em todos os potenciais e eventuais utilizadores e não apenas na norma, não é? Na norma mais comum. Então, em IBEI o desafio era construir a acessibilidade a partir da base, do início, da produção. Este teste foi o desafio. Existe imensa informação. Páginas extensas de informação, textual, não só, de como usar todas aquelas ferramentas que nós usamos todos os dias, o Word, o PowerPoint, etc. Existe imensa informação, às vezes muito complexa, e o que nós fizemos, o desafio foi, para toda essa informação, simplificar o mais possível e fornecer essa informação, não só em texto, como também em vídeo e em outros formatos. No processo, pensamos também nos diversos utilizadores, ou seja, a ideia era não só simplificar as instruções para criar acessibilidade usando as ferramentas que normalmente as pessoas usam, mas era também que essas instruções fossem efetivamente acessíveis a todos. Portanto, nós temos instruções em formato de texto, em formato de vídeo, em língua gestual, portuguesa, etc. Para além disso, focamos também numa área muito específica, para a qual as pessoas com dificuldades da visão e com dificuldades em geral, a serão testes de preço que têm, que é a questão do acesso à informação matemática. Há muitas pessoas cegas e com baixa visão que não conseguem seguir carreiras na área da matemática, muitas vezes, porque têm muitas dificuldades em ceder a este tipo de informação muito específica. E o que nós fizemos neste processo, neste exame, foi ensinar a criar informação com o conteúdo de fórmulas matemáticas suscetíveis depois de serem lindas por este leitor, que lê as fórmulas de linguagem natural, o audio-mático. Depois, vocês podem, talvez, fazer uma pesquisa e até experimentar os áreas de audio-mático, este leitor, de forma a que eles pudessem começar a ter algum acesso a esta informação também, para além do acesso em linguagem brava, linguagem específica. Este é, então, o nosso site, que eu agradecia a ajuda para mostrarmos um caminho, os conteúdos. Portanto, os conteúdos são aqueles, para já, que estão disponíveis. Nós pensamos, como eu disse, a ideia surgiu inicialmente a partir até do livro muito interessante e muito divertido, que eu cheguei a ler, cujo título é Don't Make Me Think, com instruções muito simples, muito claras, para criar, por exemplo, páginas web. O escritor acaba por escrever um livro onde mostra como se podem fazer coisas de forma muito simples, cuja base é essa mesma. Este site também tem essa intenção, ou seja, os conteúdos estão muito subdivididos, são disponibilizados de forma muito simples. Se o interesse é, por exemplo, criar, como descrever uma imagem, como é que eu faço para descrever uma imagem, de forma a torná-la acessível no contexto do documento de Word, eu posso especificamente ir a essa parte da informação e posso ler o texto, ou ver o vídeo, simplesmente, e perceber de que forma, aí no menu, é que devo publicar para chegares ao sítio onde quero. Ou seja, no fundo, de facto, é um pouco a ideia anterior, existem já, no contexto dos programas que usamos todos os dias, uma série de ferramentas que criam acessibilidade, a questão é que nós as possamos conhecer. E o que este site faz, o que esta ideia pretende fazer, e pretende desenvolver, ou seja, avançar para conteúdos mais complexos, para já, o que pretende fazer, no mais básico, é ensinar truques, muito simples, que já estão metidos no programa, de como criar acessibilidade quando se usa o Word, o PowerPoint, etc. Muito obrigada, muito a vossa atenção. Obrigada. 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 Obrigada.